Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim falar sobre as áreas corretas para se passar perfume. Você sabe quais são as melhores áreas para se passar perfume? Será que você passou perfume a vida toda nos lugares errados? Não sei, vamos descobrir agora. Uma coisa é certa, né? Todo mundo já passou por aquela situação de que foi num lugar que era importante e tal pra você e aí tu vai lá e tu passa perfume, fica toda perfumada, tipo, nossa, eu já tô muito perfumada, muito perfumada, vai todo mundo sentir o meu cheirinho. Aí tu chega no lugar, tu sente o cheiro de perfume de todo mundo menos o teu. Quem nunca? Na real isso acontece porque a gente tem uma percepção melhor do cheiro dos outros. Então a ideia desse vídeo é fazer com que tu gere uma percepção melhor das outras pessoas sobre o teu perfume. Então bora lá, bora lá, bora lá. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre, sei lá, os perfumes mais reduzentes, os perfumes preferidos das mulheres, os perfumes preferidos dos homens, sei lá, se quiser deixar aqui nos comentários, não esquece. E essa é muito legal falar sobre esse assunto porque às vezes tu acha que o teu perfume é de má qualidade, mas não é. Mesmo ele tendo sido barato ou caro, não sei que perfume que vocês usam, ele é bom, o único problema realmente é que tu tá passando nos lugares errados. Parece que pessoas com a pele oleosa, o perfume adere mais, entendeu? Porque fica uma camadinha assim, meio sebácea, meio oleosa, que deixa a área que passou o perfume mais umidazinha e aí é melhor. Quem tem a pele muito seca, o perfume evapora muito rápido. Outra coisa também que eu li que eu não sabia, eu achei incrível, é que não é bom a gente passar perfume depois do banho. Como assim, tá? Que bomba, né? Eu sempre faço meu perfume depois do banho. Então, eu vi alguns especialistas falando que quando a gente toma um banho muito quente, a temperatura do nosso corpo fica mais alta assim que a gente sai do banheiro. Ou seja, quando a gente passa o perfume, ele evapora mais rápido e aí o cheiro não fica. Então assim, tomou aquele banho quente, tá com o corpo assim ainda quentinho do chuveiro, espera um pouquinho, espera teu corpo esfriar pra depois passar o perfume, tá? Quantas dicas, não é mesmo? No vídeo só, eu ia só falar das áreas do corpo, já tô aqui falando de outras coisas. Outra coisa legal que eu li também é que a distância, tipo assim, não é legal tu passar o perfume, tipo assim, ó, tu vai passar aqui, né? Vamos supor que tu vai passar aqui, atrás da orelha. E aí tu passa bem de perto, assim, ó. Primeiro que vai escorrer tudo. E segundo que tu concentra numa região muito pequena. Então se tu der aqui uns 15, 20 centímetros, ele espalha mais, pega mais assim em toda a região. Isso é mais inteligente da nossa parte de fazer. Então dá essa distânciazinha. E outra coisa também muito importante, que eu acho que é bem comum de fazer, é tu passar o perfume e esfregar, sabe assim? Esfregar? Não, esfregar não é bom, porque uma que esquenta, né? Que faz evaporar o perfume mais rápido também. E outra que tu acaba espalhando de um jeito errado. Quando tu borrifa, tipo, psst, ele, tipo, pega e ele gruda. Aonde tiver que grudar. Enfim, muitas dicas num vídeo só e vamos logo pro que interessa, que são as melhores áreas pra você passar o seu perfume e ele exalar da maneira correta. Também não vai exagerar, né? O ideal é, tipo, uma ou duas vezes no máximo em cada área. Vamos pras áreas mais comuns primeiro, que eu acho que vocês já desconfiam. A primeira área é atrás das orelhas. O que que acontece atrás das orelhas? Eu acho que é costume, desde filmes antigos, a gente vê a moça que ela vai se arrumar e aí ela chega na penteadeira dela e ela pega aquele perfumezinho que tem o borrifadorzinho, assim, né? Externo e aí ela faz assim, atrás das orelhas. E todo mundo tem costume de passar perfume atrás das orelhas. Por quê? Porque assim como o segundo lugar nos pulsos, as orelhas aqui atrás, é uma região quente. Então assim, em geral, é muito melhor a gente passar o nosso perfuminho numa região que ela seja quentinha. Quentinha como? Que ela tenha mais circulação sanguínea. Por quê? Porque em regiões que tem mais circulação sanguínea, o nosso sangue passa mais e acaba ficando uma região mais quente e isso ajuda a exalar. Eu tenho um vídeo muito legal que eu falo sobre feromônios card, inclusive bem legal mesmo. Deixa pra tu ver depois quando acabar esse vídeo aqui. Que eu falo, né, que essas regiões também exalam mais feromônio. Então assim como elas exalam mais o teu próprio cheirinho, o teu feromônio, quando tu passa perfume nessas áreas, elas também vão ajudar a exalar mais. E aí, estão gostando das diquinhas? Se tu gosta de receber dica minha, então tu vai gostar de baixar o Louvre no meu aplicativo. Ele é grátis. Primeiro link aqui da descrição, vou deixar o link nos comentários também, tá bom? Ele é um consultor amoroso que te ajuda independente da situação amorosa que tu esteja passando. E agora também ele tem uma funcionalidade nova de dicas do dia, pílulas diárias que vão te ajudar a ficar mais motivado, mais determinado nas suas coisas do dia a dia. Não só em relação aos teus relacionamentos, aos teus sentimentos, tá bom? Acho que tu vai gostar, então. Primeiro link aqui da descrição, bem facinho, grátis, bem levinho, não tem por que tu não baixar. Continuando, então, atrás das orelhas, sim, é muito bom se tu botar a mão aí, ó, tu vai ver agora, ó, uma que dá pra tu sentir o teu sangue pulsando aqui atrás da orelha. E outra que, com certeza, é um lugar bem quentinho do teu corpo, nos punhos também. E o terceiro lugar é no pescoço. São os lugares mais comuns, mais simples, que todo mundo passa. Agora vamos para os lugares mais interessantes que talvez você não saiba. Primeiro lugar mais interessante, a parte interna dos cotovelos. Eu vi alguns especialistas dizendo que pode, sim, se passar aqui no cotovelo. Mas levando em consideração aquela teoria de que em lugares quentes é melhor, então, aqui, ó, a parte interna dos cotovelos, se tu colocar aí agora, tu vai sentir que é mais quentinho, bem mais quentinho do que o teu próprio cotovelo. A mesma coisa nos joelhos, só que na parte traseira dos joelhos. Uma outra parte muito legal que eu, particularmente, amo, amo passar perfume ali. Inclusive, eu tenho até um, não sei se é uma simpatia, se é uma crença, se é uma mania, se é uma coisa que eu vi uma vez, que toda vez que eu quero que aconteça alguma coisa muito boa, na hora de passar perfume, eu passo perfume no meu umbigo. E eu dou três voltinhas com a mão, assim, tipo, aqui tá o meu umbigo, né? Eu dou três voltinhas no sentido anti-horário, com os meus dedos para espalhar o perfume, pensando na coisa que eu quero que aconteça no dia. Isso faz sentido? Não, não faz sentido nenhum, eu sou meio louca mesmo, então desconsiderem. Mas o umbigo é uma área muito boa para exalar o cheiro também. Também costuma ser uma área quentinha do nosso corpo, e também é uma área que fica sempre voltada pra frente, às vezes ela fica à mostra também. Enfim, o umbigo é um lugar bem estratégico. Um outro lugar que eu li, que eu achei assim, ai, muito, muito seduzente, muito caliente, é no meio das coxas, na parte interna das coxas, justamente pelo lance do calor, né? A parte interna das nossas coxas, normalmente é um lugar bem quentinho, então assim, mulheres, principalmente, quando tiverem de short, de saia, vestidinho, alguma coisa assim, que tipo assim, mesmo que seja um vestido longo, a hora que tu vai sentar e tu mexe aquele vestido e tal, tem muita chance da parte interna ali estar quentinha e sair um cheiro maravilhoso do teu perfume ali, vindo do meio das tuas pernas, então achei uma coisa assim, bem sensual e resolvi incluir isso. E achei bem legal também essa dica, eu acho que essa eu vou aderir, essa eu não uso e vou aderir. Aí falando da parte da frente, né? Agora vamos lá para a parte de trás. Não se preocupe que não vai ser nada estranho. Um lugar bem legal pra se passar perfume é na nuca, principalmente se você tem o cabelo curtinho, ou então se você tá com o cabelo preso, tá com coca, um rápido de cavalo, alguma coisa assim. Uma que independente de tu tá virado pra pessoa ou não, talvez as pessoas de trás de ti estejam sentindo o teu perfume, então se tu for num lugar público e tal, é legal. E outra que, sei lá, na hora de um abraço, na hora de uma coisa assim, também tem chance de exalar aquele cheirinho ali da nuca. Então perfeito, a nuca é um lugar muito legal também pra se passar perfume. Eu acho que assim, ó, não vale a pena tu gastar o teu perfume atrás da orelha, no pescoço e na nuca. Então escolhe, por exemplo, ah, hoje eu vou prender meu cabelo, vou tá com o cabelo todo pra cima, vai tá preso. Vou passar na nuca e atrás da orelha, não vou passar no pescoço. Sabe assim? Escolhe aí, não vai também gastar perfume à toa, né? Outro lugar legal são os ombros. Vai de acordo com a roupa que tu tá usando. Se tu tiver de casaco, moletom, jaqueta, tudo junto, não tem porquê tu gastar o teu maravilhoso perfuminho, mesmo que ele tenha sido baratinho, nos ombros, né? A não ser que tu vá dormir e tu queira sentir o teu cheirinho. Acho que o ombro é um lugar bem legal, assim, quando tu não tá te perfumando pros outros. Quando tu tá te perfumando pra ti mesmo, pra ti mesma. Então assim, há horas e horas. Se falar que o ombro, eu pelo menos, eu acho uma área, assim, muito sexy. Eu acho que ela chama muito. Então um ombro cheiroso, ele não vai saber, ninguém vai saber. É, hum, me parece que o cheirinho está vindo do ombro dela. Ou, hum, me parece que o cheirinho está vindo do ombro dele. Mas, é uma coisa que tu sabe, né? Tipo, estou com um cheiro maravilhoso vindo do meu ombro. Então, sintam pessoas, sintam o cheirinho do meu ombro. E assim como o ombro, um outro lugar legal, eu vi em alguns lugares que falava para as mulheres passarem no meio dos seios. Mas se você, assim como eu, tem os peitinhos pequeninhos e não vai dar, assim, de passar no meio. Claro, tu vai passar no meio, mas não vai rolar aquela coisa assim, né? Que junto fica quentinha e exala. Eu super recomendo passar aqui, ó, um pouquinho mais pra cima. No peitoral, pros homens também passarem no peitoral. Ainda mais que o peitoral, tanto feminino quanto masculino, né? Os homens tem bastante pelo, então é uma área bem quentinha. Ajuda muito a exalar esse cheiro. E as mulheres também, se tu perceber, dependendo da situação, tem algumas mulheres que tem um pouquinho mais de pelo aqui na área entre os seios também. Pelinho, penujizinha, algumas mais, outras menos. Mas, enfim, é uma área que também, por incrível que pareça, é quentinha, é aquecida. E aqui, né, meu amor? Tu chegou e pá, pá, pá. Gente, gostaram desse vídeo? Não esquece de mandar pra um amigo, pra uma amiga, de deixar um like, de comentar. Beleza? Foi isso. Um beijo. Tchau!